Muzinho, tudo bem, pai? Belezinha? Você não me ajudaria um negocinho rapidinho? Eu tô gravando um videozinho, eu tenho um canal no YouTube, só falando pra galera, acho que se você ver a Levi Cavallini, depois você vai ver, só Levi Cavallini, só falando pra galera, pô, o pessoal tá curtindo aí, tá show de bola, todo mundo tá empenhado no canal, porque o canal subiu pra caramba, né? Aí você faria só um joinha, não precisa nem falar, você fala, ô, tamo junto aí e tal, beleza, pode ser? Só fazer um video, deixa eu ficar deslado por causa do sol aqui, fica melhor. Vou fazer aqui, ó, pra nós, peraí. Fala, galera, beleza? Beleza, galera, todo mundo acompanhando aí nosso canal. Gente, ó, e como eu falei pra vocês na live de ontem, certo, eu prometi pra vocês que tô cumprindo, fazendo o que vocês pediram, não tinha como, né? Depois daquela live que eu revelei a minha homossexualidade, eu pedi apresentar o meu namorado, tá aqui, ó, meu namorado, a gente tá junto faz... Não, amor, vem cá, amor, vem cá, peraí, ele é tímido, ele é tímido. Amor, vem cá, é sério. Vem cá, é que ele é tímido, amor, é sério, vem cá, deixa eu falar. Pessoal, é que ele é tímido, né, amor? Eu não tô mais com o Paulinho, faz um mês que eu separei, tô com ele agora, e a gente tá junto, né, amor? Mentira. Que eu falei que ia apresentar... Mentira. Não, vem cá, vem cá, tia, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vira pra cá, dá uma olhadinha aqui, ó. Dentro daquele carro ali tem uma câmera, mano, a pegadinha é essa. Opa, oi, 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 querido, pois não, obrigado, viu, querido, eu vou, você me atravessa? Deixa eu te fazer uma pergunta, teu amigo deixou um carro, um HB20 azul em cima de uma faixa da padaria, tá por aqui, tá perto? Tá aqui, não, tá aqui de frente. Ah, você me deixa lá, por favor? Por favor, obrigado. Dá pra atravessar? Tá, obrigado. Ele tá por aqui? Ele deixou aqui? Não, ele tá chegando aqui na frente. É um, ele... é um azul. Isso, aqui tá na próxima. É isso daqui? É. Deixa eu ver se é esse daqui, ele falou que tem um negócio em cima. É esse daqui, deixa eu ver. Ah, é esse mesmo. Obrigado, viu, querido? Eu tô esperando ele, ele é um rapaz de camisa... um loiro de camisa amarela. Ele não tá por aqui? Deixa eu guardar aqui. Ele é loiro de camisa amarela. Amarela, amigo? É. Deixa eu só por aqui. Só um minutinho. Deixa eu guardar aqui. Se você ver ele por aí, você pode dar um toque, por gentileza? Tá bem. Amém? Porque eu tô esperando ele dentro do carro. Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui. ele falou que ia tá por aqui. Um loiro, um loiro. Eu vou ficar... Um loiro. É. Loiro de camisa amarela. Não tá por aí? Tá, não vou esperar esse cara, não. Não vou esperar, não vou esperar não. Vou assim mesmo. Um... Grande, tudo bem? Uma informação, deixa eu te perguntar, sabe onde é a rua Silva Romero? Silva Romero? É rua ou é praça? Não, é praça Silva Romero. Ah, é praça? Onde fica? É praça, não. Móvel de São Paulo pra caralho. Aonde? Ó. Sai de carro? Não. Mota? Não. Então você vai... Foi uma caminhada. Ah, não, amigão. Você vai na canela? Só aqui, ó. Desculpa incomodar vocês. Posso perguntar um negócio pra vocês? Olha só, meu telefone tá. Desculpa atrapalhar vocês. Não, fala aí. Eu vou pedir uma coisa. Eu não sei se vocês podem me ajudar. Vocês estão juntos? Vocês são amigos? Não, não, não. Eles estão me dando informação pra mim. Eu ia pedir uma coisa que eu não sei se vocês podem me ajudar. Se for a moeda, amigão, esquece. Não, na verdade... Eu não tenho moeda. Fala, fala que eu estou na hora. Desculpa. Fala. Vocês podiam só dar um beijo pra eles se beijando? Porque eu tenho um fetiche de dois pessoas se beijando na rua. Como assim? Por quê? Vocês podiam se beijar pra ele. Não, não, senhor. Eu? Eu. Faz uns dez anos que eu tenho essa vontade de ver o pessoal se beijando. Ah, amigão. Mas aí você tem que pegar o pessoal mesmo da física que faz o negócio. Mas peraí, 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 peraí. Sabe o que é que eu vi vocês assim? Peraí, peraí, peraí. É que eu vi vocês. Esse bigodinho seria charmoso. Peraí, peraí. Você aceitaria? Peraí, peraí. Você não aceitaria? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, amigão. Você é louco. Você é o gaúcho. Ah, você é gaúcho? Macho, o que? Muito macho. É caro. Ó, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar o ônibus aí, que vai subir a sérvia. Não, bigode. Fala o seguinte. Bigode. Fala o seguinte. Eu queria que você se beijasse. Vocês não querem. Ele quer ir para o bigode. Não, tudo bem. Eu quero ir para o bigode. Fala aqui, ó. Faz um fogo pra nós. Dá uma brincadeira. Dá uma brincadeira, bigode. Oh, bigode. Oh, bigode. Oh, bigode. O que é essa? 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 Tudo bom? Deixa eu te fazer um... Fazer uma perguntinha para você aqui. Eu não sei se essa daqui... Você pode me informar se essa... É... Se eu estou meio com... Com a vista meio fora. Essa daqui é aquela... Prêmio. Prêmio. É... Mistourado. Você mistoura toda, é isso? Mistourar toda? Ela estoura toda quando eu põe na panela. Ah, é melhor. É a prêmio. É a prêmio. Ela estoura todinha. Tá. É... Prêmio esse daqui, né? É. O leite... Vou ver se eu lembro. O leitinho. Esse leite é integral mesmo. Esse leite tá lá que é integral. Nossa, tô ruim. Tem ouro de gordura? É integral. 3%. Você bate com a mamão pra mim? Hã? Pra bater com a mamão, se ela é gostosa, que você bate com a mamão e faz a vitamina. Pode ser. Bate com a mamão? É. Se bater com a mamão, você põe ele e põe a mamão pra fazer a vitamina. Vitamina. Você vai me dar um beijo? Eu tô com desejo de fazer. Não, não. Porque eu tô com desejo. Não, porque eu tô com desejo. Não, porque eu tô com desejo. Não. Eu tô com desejo. Aí o que que eu faço? Pra fazer ela bater com a mamão, aí faz a vitamina. E aqui me estoura toda, que é a pipoca, sei lá. Ó. Xiii, Maria. Ela estoura toda. Não. Estoura toda e dá pra fazer vitamina com a mamão. Ela estoura toda. E aqui dá pra fazer com a mamão. A combina estoura toda e aqui dá pra fazer com a mamão. Agora desejo... Se tiver desejo, faz. Se tiver desejo? Me deixa. Me deixa. Me deixa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você foi sensacional, cara. A sua reação foi a que eu precisava. Porque dá uma olhada. Tá vendo lá em cima? Vai descendo agora. Tem uma câmera ali. Você tá dando uma pegadinha. Caramba. Mano, não foi da hora. Você desacreditou, não desacreditou? É, foi, ué. Por que você mudar uma... Por que me faz a minha história toda, bicho? Bateu uma com a mamão? Bateu com a mamão. Bateu com a mamão. Papai, show de bola. Falou. Canal do YouTube Levi Cavallini. Canal do YouTube Levi Cavallini. É, é. Tá bom. Tô falando aqui. Tá bom. Vem aqui, dois. Deixa eu falar, amigão. Papel higiênico. Papel higiênico. Vem de onde? Papel higiênico. No 3, já. No 3. Que que foi? No 3, já. Tô voltando, fui gerando. Tô voltando, fui gerando. Tô voltando, fui gerando. Mas... Lá no 3? É. Tá. Obrigado. Pra mim, não quero saber. Já deu o que tinha que dar. Já deu. Oi. Deixa eu te pedir um favor, pra gentileza? Um minutinho só. É... Mais pra... Se você puder me ajudar, seria mais com você. Desculpa, gente. Desculpa. Tô até acelerado. O que acontece? Briguei com meu namorado. A gente tá brigado, né? Eu e meu namorado. E aí, o que acontece? Desculpa, gente. Desculpa. Não, ela tá... Não. É que ela tá dando risada. Ela tá me deixando meio constrangido. Imagina. E aí... Não, é sério. A gente brigou com meu namorado aí. Ah, chegou outro. A gente vai poder ajudar. Ai, seu trouxa. Sai. Eu só vou de longe, palhaço. E aí, o que acontece? A gente tá num grupo de WhatsApp. Mesmo grupo, né? Oi. Tudo bem, querido? Tudo jóia? Bom. Aí, a gente tá num grupo de WhatsApp, né? E... Criança, criança. Tá bem. E ele fica me fazendo ciúmes, enchendo meu saco. E aí, pra eu fazer ciúmes, eu queria mandar um selfie pra ele falando que eu tô com um namorado novo. Você não fazia um selfie comigo pra gente? Não, sé... Não, não. Não, não. Vai, Jackson. Jackson, faz isso. Não, Jackson. É uma coisa impossível. Não, Jackson. É Jackson? É Jackson? Não, assim... Sabe por quê? Lá ele fica tirando baratinho de mim. Não, é sério. Aí, o que eu faço, Jackson? Não, eu só mando uma selfie e falo assim, ó... Tô aqui, namorado novo, tá vendo? Não, não, não. Não podia... Não, Jackson. Faz Jackson. Faz essa passão mesmo. Não. Jackson, vem cá. Então faz uma coisa... Não, tá bom. Mas faz uma coisa pra mim, então. Faz favor. Olha pra esse carro azul aqui, que tem uma câmera lá dentro. Você tá na pegadinha, cara. É uma pegadinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá ali dentro do carro aqui, ó. Tá ali dentro ali, ó. Olha lá a câmera. Olha lá. Viu agora, escondida? Ô, Jackson, agora é sério. Tô brincando. Lógico que eu não fiz a selfie, lógico que eu não fiz a selfie. Mas é pro nosso canal do YouTube. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Beleza. Não. Valeu, Jackson. Obrigado, hein, mano. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, valeu. É você que cuida, manequim? Eu sou da PMPTL, Associação Protetora dos Manequins de Porta de Loja. E a gente teve reclamação lá de que eles não estão ficando cumprindo o horário expediente de almoço, é horário de recorde de almoço. Vocês põe daqui fora e fica direto? Sim. Tipo, quando vai almoçar, não... Não tira. Não tira. Você não tira ele pra fora? Põe pra dentro quando vai almoçar? Isso. Não. Não. Só um minutinho. Oi. Não põe, tá. Eles ficam direto aí, é isso? Pelo que ele tá falando aqui? Deixa eu ver com esse outro aqui. Você fica direto aqui fora, na hora do almoço, você não recolhe nem pro café? Não. O que eles fazem? Eles colocam você... Oi? Ah, tá. E fica direto, com sol ou com chuva. Entendi. Tá bom. Tá. É... O que acontece? A gente tá passando verificando por conta dessa reclamação, né? Que eles tão meio que reclamando por conta de não levar na hora do almoço, na hora do café. Exaustidão, né? Ficar aqui fora. Entendeu? Vocês não fazem isso de qualquer jeito. De jeito nenhum. Só quando a gente vai fechar a loja. O dia inteiro? Isso. Não recolhe nada pra café, pra nada os manequins? Não. Por isso tá tendo reclamação, gente. Por isso. Você faz parte da loja, querida, também? Não. Não, porque... Não, não entendi que ela tá dando risada. Ela tá dando risada do... Pera um pouquinho só. Oi. Ela dá risada sempre, né? Ah, sempre ele dá risada, sim. Por isso que você fica o dia inteiro fora, né? Oi. Ah, da garrafinha rosa ela dá risada, mas ela também não recolhe. Ah, entendi. Tá bom. Vamos notificar depois. Amanhã, a partir de amanhã vocês conseguem tirar na hora do almoço? Tipo, vai almoçar, quem for almoçar, tira ele e recolhe. Quando for voltar, põe. Porque café... Aí na hora do café... O café dá até pra... Oi? O café... O café... O café até deixa. O café deixa, viu? O café já... Pro café tudo bem? Pro café tudo bem? Oi? Pro café tudo bem? Eu tô anotando só aqui. Para o café. É? É. Tudo bem. Tá bom, viu, gente? Obrigado, viu, querida? Eu acho que assim... Fazendo um acordo assim... Amanhã meio-dia eu passo de novo e a gente dá uma olhada, tá bom? Fica acertado com eles assim. Beleza? Acerto com vocês assim e acerto com você assim, tá bom? Meio-dia a gente passa aqui. Obrigado, viu, querida? Obrigadão, Ben. Valeu. Você que foi no dentista, que eu te levei... Nossa senhora está calada, né? Você que ajuda? Vai atravessar? Vai atravessar? Vai atravessar? Vai atravessar? Vai atravessar a rua? Avenida? Não, eu vou... Vai sentir de onde? É porque eu tô com bicicleta e tô com o negócio... Não posso ir muito longe. Ah, não? Não posso te ajudar a atravessar se o senhor vai atravessar. O quê? Onde que é aqui? Eu tô indo no sentido marginal. Marginal? É. Marginal é pra lá, hein? Marginal é pra onde? Máginal é pra lá, cara? E eu tava procurando uma loja aqui... Falaram que era uma loja... O que era inf Olharda? assim, desculpa, Teto, mas conserta esses brinquedos, assim, que a gente, sabe, brinquedo que eu uso, e, assim, eu não quero comprar um novo, porque o meu não tem bastante por aí, né, eu queria consertar o meu, falaram que era aqui na praça, eu fiquei meio constrangido de perguntar, eu não conheço, meu amigo, sinceramente, você sabe que esses brinquedos que eu uso, que a gente usa a semana toda, e aí quebrou o meu, nada de, 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 aonde vem, a senhora falou, sex shop, sex shop essas coisas? Não, não, não quero, sex shop não, não, é pra arrumar, não é? Ah não, mas, ah tá, deixa eu mostrar pra vocês, você tá falando de sex shop? Não, esse brinquedo meu quebrou, porque eu brinco a semana toda, é! Vou falar ai, vou fazer um sex shop nela! Fala ai, essa não foi da hora, pai, ela foi sensacional, ela foi sensacional porque ela falou sex shop eu não sei, sex shop ela, esse é o brinquedo que eu estava fazendo... Tudo bem Anilho? Posso ver que acabou, até abattendo meu celular aqui? Eu vim pra cá Radial Radial, você quer sair no metrô? Radial aqui, ó Você vai direto aqui Não tem erro Essa calçada direta, você vai sair na radial A radial tá aqui embaixo Tá aqui, ó Você vai direto, ela tá aqui embaixo já Reto essa calçada Toda vida você vai sair na radial Não acredito, cara, não acredito Tá aqui direto Tá aqui pertinho O metrô tá por esse lado Tá ali o metrô, ali na frente Porque eu vim, tava pra cá Aí o cara passou, falou assim Não, mano, o cara é errado, o metrô tá aqui na frente Não acredito, mano Tá pertinho, irmão, não sei o que tá se passando Mas que Deus abençoe a sua vida, viu O que aconteceu Aqui é a radial, eu vou direto Aí tem o metrô lá Toda vez que eu peço essa informação Parece que negócio de psicólogo Pode ir direto lá, irmão, você vai direto Aqui tem o metrô e já tá radial, já tá aqui atrás Vai lá que tem um negócio de psicólogo Isso, não tem erro Você desculpa Irmão, o que é isso, irmão? Vai com Deus, abençoe, irmão E sempre que eu peço uma informação Eu choro porque a informação... Esquenta não, mano Você pediu pro cara certo Ela me deixa assim, sabe por quê? Porque falaram pra mim assim, ó Deus falou pra mim assim, ó Fala com esse rapaz Oh, glória a Deus Amém? Eu sou um cara evangélico pra você ver Eu também, a gente... Meu nome é Levi Eu sou Jefferson Ô Jefferson, meu nome é Levi Cavallini Aí quando eu peço essa informação assim que eu choro Eu choro de alegria Alegria Sabe por quê? Aqui esse aí, ó, tá vendo, ó Natural Vim? Natural Vim, assim Ela metrou, ó Ela vai direto aqui, ó Não precisa nem pegar a adaptação Vai reto a pé mesmo que você acha ele lá Eu choro de alegria, Jefferson Porque você também é um homem alegre Ah, homem de Deus, irmão Quem é de Deus tem que ser alegre, irmão Isso é muito importante pra você E você vai ficar falando da Lega ainda Porque dá uma olhada dentro desse carro, assim, ó Tem uma câmera que tem uma pesquisa Não é verdade Ah, 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 ah Olha o chefe, pessoal Deus falou mais nele, pelo menos Ele é homem de Deus Eu não é de Deus, não Amém Meu nome é Levi Cavallini Ô Jefferson Ô Jefferson É uma pegadinha pro meu cara É uma brincadeira que eu tô assistindo o maçã e choro Pode passar no canal? Pode passar, irmão Ó, olha o chefe, pessoal Pode passar Homem de Deus, sensacional Rapaz, rapaz, irmão Tá com Deus, parabéns Foi sensacional O senhor, pode me dar uma informação? Tá Esse papel, papel higiênico Eu acho que você vai poder me responder Eu acho que vai ter A hemorroida machuca, será? Não, 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 não O senhor nunca ouviu falar? Eu nunca ouvi falar Porque usasse, eu... Se usasse, eu nunca chego Não Nunca usou, nunca... Nunca usei Esse papel, mas usou outro O outro Os outros machucam? Não A mim não machuca Não, o senhor não machuca a hemorroida Eu pensei que machuca Porque se eu tacar hemorroida, é isso? Não O papel Não, não Não, não Não, não Não, não É verdade Não machuca, quer dizer, o papel pode ser bom Mas não machuca, não tem nada a ver Não que vai ter... Eu tô perguntando também Porque a mim não é que machuca, né? A mim é uma pesquisa de papel Deixa eu falar uma coisa pro senhor Esse papel é macio Mas mais macio, sabe o que que foi? Foi a atenção do senhor e a simpatia, sabe o que? Isso é uma brincadeira, uma pegadinha Dá uma olhada ali, uma câmera ali, ó Isso mesmo? Olha lá, olha lá, filma ali Conhece por aqui o... O que o senhor tá procurando? Rapaz, nós estamos perdidos Nós estamos aqui, eu não conheço muito Era negócio de loja de velas Essas... Velas? Essas coisas que... Eu! Tô falando com ele aqui Tô perguntando pra ele Tô perguntando Que é... Velas de carro? É, não Charuto Eu acabei de falar pra ele Tô explicando, gente Ô meu Deus do céu Caramba Aqui na praça não tem não Nós estamos perdidos aqui Os dois... Não tem não Você pode encontrar lá Pergunta você pra ele Pergunta você Pergunta você Tô... Tá me explicando Você vai sair lá no Terminal do Fátima Você sabe, então tá bom Então explica, vamos ver Ele tá falando que é lá Você tá falando que é pra lá Ele tá falando que é lá Lá no Fátima você pode encontrar Lá no centro Não, não deixa Não adianta Aqui se eu for direto Isso, pode ir direto aqui Não deixa a gente conversar Não deixa Tá falando o rapaz aqui Já perguntei Vela Lá nesse daqui Pra lá não tem nada não Então explica, explica Fala pra ele, fala Tá falando que lá não tem Tá falando que é pra cá Pô, Fátima Não, pra ali não tem nada não Tem Tem sim, tá falando que tem Tá falando que tem Tem, tá falando que tem Não tem lá, não tem pra lá Você não tá falando pra ele Fala pra ele que lá tem Tchau, tchau Obrigado.